Como você sabe, o Elon Musk é o novo dono do Twitter e já está fazendo várias modificações na empresa. Em paralelo, também foi anunciado que o Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, já começou a abrir uma versão beta para as pessoas testarem a sua nova rede social, chamada Blue Sky. Na verdade, é um protocolo, quer dizer, é só um sistema para conversar entre várias outras redes sociais. A gente ainda não sabe se essa nova rede vai ter uma interface, se vai ser um programa assim ou assado, como vai ser a experiência de utilizar ele. E eu aposto que já tem muita gente indo lá e já se inscrevendo e ficando excitada com essa situação, já que é o Jack Dorsey, o cara que fundou o Twitter. Mas essa é a mentalidade que a gente pode começar a deixar morrer. Existem muitos outros protocolos, muitas outras tecnologias que estão fazendo a mesma coisa. Active Pub, Matrix, várias coisas que podem oferecer a mesmíssima funcionalidade. Mas por que a expectativa em relação de uma tecnologia que nem foi mostrada? Porque nós temos uma mentalidade que eu gostaria de chamar de tchutchuca de bilionário. Toda vez que um desses grandes empresários norte-americanos movimentam qualquer notícia, todo mundo fica excitado. Provavelmente um dos grandes antídotos a essa situação é simplesmente meio que... Ah, mais uma rede social pra quê? E mais, se você tem um tempo pra gastar com essas coisas, por que não se envolver com open source e projetos que não são mantidos por bilionários, são mantidos por pessoas como nós, em vez de ficar correndo atrás do produto que vai ser magicamente criado pelo próximo bilionário, ou pelos mesmos bilionários.